Boa tarde, senhor. Sim, eu sou aquele cara que você ficava explodindo toda vez que eu pulava aqui, velho. Tá vindo um cara ali, velho. Filha da... Meu amigo, eu tô conversando com o NPC aqui, cara. Dá uma licença. Você tá vendo que eu tô conversando com o NPC aqui? Porra, velho. Parou, velho. Na moral. Mano, sério. Vai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara. Você tá brincando comigo, né? Vocês vão deixar eu falar com o cara aqui, velho. Aqui, tá safe. Mano, puta que pariu. Ai, quem teve a ideia de colocar esses bichos no telhado aqui do lado dele pra você conversar, velho? Eu vou pegar. Mais um pixel pra frente. Parece que parou de me ver. Vou falar agachadinho, velho. Tudo aí ele levanta, né, velho? Tá de boa. Parece que tá safe. Caramba, velho. Podia começar com isso, já, né? Ok, agora que eu falei com o NPC, eu já tô indo embora, tá? Cacete. Então, aqui tava o... Iiiii... Gostei, não. Quem tá aqui agora? O Nússi no ponto é... Jogo a vergonha. O Nússi no ponto é... O Nússi no ponto é... Jogo a vergonha. Ele ainda não morreu. Se eu cair, não. Ele ainda não morreu. O Nússi no ponto é... Meu pai, mano. Meu pai, velho. Tá meio do cabelo do cara, velho. O meu pai, velho. Esse baguinho é o seu próprio nome. Ele só quer ter o seu nome. O meu pai, velho. Eu só quero ter o seu nome. O seu nome, velho. Você não quer dizer que o seu nome, velho. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar desse tempo. Eu tenho que ter um tempo. Se você vai me derrubar, se você gostar de ir embora. Papai! Papai! Olá, papai! O tamanho do cara, velho! Eu acho que... Mas... Tchê! Beleza, amigão! Ahn... Desobedecer ao código de fé e permanecer leáculo. Obviamente, né, velho? Não pode. 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 Olha, é... Eu... Sabe a bola de ferro. Tio... Não pode. Por que... Vão, para? Está vindo a minha figura do diabo. Vão, claro... Vá! É. Eu acho que ele vai pistolar. E botou a mão na espada. Alexa, isso é tão triste. Meu pai, eu não... Nossa... A luta dos sentimentos, velho. 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 Ok, né? Vamos lá. O que era aquilo ali que ele jogou? A porra, velho. Ah, ele não jogou um negócio pra me curar, velho. Aí é foda. A luta dos sentimentos, velho. Não acaba o negócio. Acabou. A luta dos sentimentos... A luta dos sentimentos, velho. A luta dos sentimentos. A luta dos sentimentos do knowledgeable malditos. A luta dos sentimentos. Estou tentando pular para trás, amigão, mas não tem para onde pular. Caralho, desculpa aí, velho. Caralho, faltando um tecno. Um a um, hein? Está um a um agora. Que isso? Caralho, velho. What? Que que ele fez ali, mano? Dei um golpe forte nele e me fudi. Ok, sem golpes fortes. Ai que filho da puta Pé, sorratero Você me envenenou, mas não é suficiente para me parar É isso ai é O que eu tenho que ser? Agora eu consegui dar charge attack nele Não tem jeito com tudo O que eu tenho que ser? Pega-se 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 Fica-se Pega-se Tá com o biribinha em mim Porque tá com o biribinha em mim, pai Não pode tacar o biribinha no filho Isso é coto e código dos shinobis Não vai envenenar agora não Eu queria ter essa mamada e recuperar a postura que vocês tem Você cortou minha cura? A piada é em você, porque eu não tenho nenhuma cura Caralho Eu não vou lutar aí, velho Eu não vou lutar aí, velho Eu não vou lutar aí, eu não vou lutar aí 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 Ele quer dar o golpe da giradinha Ele quer dar o golpe da giradinha Porque assim, então você tá em preso Isso crime do caralho Passar minha postura Ah, eu morri Ah, eu morri Ah, eu morri Pelo amor Não me envenenado Abraça O que é isso? Não tira o tempo. Ficou sim, confia, tá? Eu tô vivo ainda Tô, tô sim Fica vivo com esses tombos infinitos que você tá aí Ficou sim Fela da puta Fica morto agora, tá? Fica vivo Fica vivo Fica vivo Ramo aromático Madeira ressecada e aromática da flor eterna Corrida pelo pai do lobo A flor eterna é uma cerejeira e por isso é repleta de nostalgia Taqueiro deve ter fitado Seu ramo florescente e saudou do seu lar Um dos ingredientes do incenso almejado pelo herdeiro divino Para o rompimento da imortalidade Ok? Eu não sabia que tava apresentando esse ingrediente não Foda Eu não tenho esse menino da cabaça Dar bebida A guardente macaco Vamo dar a guardente macaco pra ela, velho Foda-se Eu já dei pro velho lá, né? Tô Eita Caralho Caralho Ela falou caralho Caralho Ela mandou um caralho, velho Eu é... Ela lhe mandou o carai Ah, eu não vou dar o resultado pra clipar agora e provavelmente eu não vou esquecer de clipar depois, tá? Lá vai mais um clipe perdido. Lá vai mais um clipe perdido. É, eu não tive nenhum macaco gentil nesse jogo aqui, dislike total. Depois eu vou lá na Steam da avaliação do jogo e falar, ó, esse jogo não tem nenhuma macaco gentil. Portanto, avaliação negativa. Morto. Morto. Não, não. Não, não. Não, não. Eu fiz o que eu fiz. Obrigado, ó. O meu pai tinha que ter isso. Ah, isso é... Toco-zacura? É, eu acho que o Torka ourogo tango. Toco-zacura? O que é isso? Tô com um monte de ingredientes aqui, não sei o que tá faltando mais ainda. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Sim. 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 O negócio que é falso tá funcionando muito bem, Lava. Se você for um monte de ingredientes, você pode ser usado. Então, eu vou ter um monte de ingredientes. Não vou ter um monte de ingredientes. Mais uma coisa Ah, então eu tenho tudo já Ok, vamos fazer aqui agora o nosso momento de Masterchef Toma aí, taca tudo essa merda aí Pequeno corte, ele arranca o braço, tá ligado? Ué, por que fecha o olho aí, gente, fecha o olho Fecha o olho, gente, ele pediu pra fechar o olho Pronto, pode abrir Boa aí, Fritz, isso aí, velho Palácio da Nascente Minamoto no Mia Minamoto no Mia Takeru-samaが書き残されていた通り Socoから Senkyouに通じているのだろうな . 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 De fato estava. Sim, você está com o reino divino, parceiro, vamos brigar com os deuses japoneses Tem que tomar um solzinho? Vai aqui, orar. Partiu, lugar divino, seja lá o que estiver lá. Espero coisas horríveis, de monstros e afins que sejam deuses, sei lá. Eita porra, velho. O que é isso? Uma corda? Morri. E isso aí, game over. Espero que tenham gostado de Sekira. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima gameplay aí. E valeu, hein? Estamos mortos agora. Mas o que é isso, meu? What? What? O que é isso, cara? Um golem de corda? Eu nunca vi isso na minha vida. Agora é Shadow of the Colossus. Mano, eu espero que ele tenha agarrado nessa mãozinha de corda dele a minha espada, porque eu deixei ela no chão. Eu espero que esteja com ele aí. Oxi, mas que porra de bicho é esse? Ah, aparentemente eu estou bem. Deu tempo de guardar a espada nas costas de novo. Isso parece aquelas aberturas do Assassin's Creed aí. Assassin's Creed. Quatro. Japão. Era sempre assim. Davam a visão e o nome do jogo. Ok. Golem de corda. Muito obrigado pela carona. Andarilho de achina. Ganhou uma conquista aqui, velho. Então ele é um andarilho de achina. Parece que eu tinha visto um botão de inspecionar ele ali. Pera aí, velho. Eu tenho a impressão que eu vinha para um botão para apertar X nele. Talvez tenha sido só a impressão. É, deixa eu ver só a impressão. Tá, falta uma conta... Ah, eu tenho que fazer uma aqui na memória, pera aí. Aprimorar ataque... Da Coruja. É, amigo. Se fodeu, parceiro. Ok, por enquanto a gente está enfrentando Samurais, Shinobis e o caramba. No reino divino, eu espero o pior do pior, velho. Vamos lá. Ah, eu também não achei que a gente ia começar assim, né, velho. Eu acabei de chegar, gente. Moça, eu acabei de chegar aqui. Calma aí, moça. Eu acabei de chegar aqui, velho. Deixa eu ter um momento de paz, de anime. Ó, é o seguinte. Eu acabei de chegar no lugar. Você já está assim comigo. Caralho, velho. Meu Deus. Calma aí, velho. Quanto ódio é esse aqui que eu te fiz? Eu nem cheguei aqui direito, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. You picked the wrong house, fool. Nossa, lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Ai, essa aí é contra o ataque de Miki. Ai, essa aí é contra o ataque de Miki. Ok, a guarda dela não quebra facão, mano. Ela luta sinistramente e tranquila. Ei, ei, olé. Olha o louco, bicho. Lá vou eu. Lá vou eu. Nossa, tem três barras de vida. Hahaha. Ai, cacete. Pô, não dá para dar contra o ataque desse aí, não, mano. Esse golpe dera aí de baixo para cima. Esse golpe dera aí de baixo para cima. E não dá para dar contra o golpe mortal. Olha aí, mano. Não dá, não, mano. É a terceira vez que eu tento dar para ele nisso? F***. Faltou bem quase. É, com muita de boas vindas aqui vem com tudo mesmo, né, velho. Ela é muito menos bestinha do que a outra que eu matei lá na primeira vez lá. Que parece um fantasma. F***. Siga a minha vida. Isso é um fantasma. F***. 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 Fala! 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 Por que eu acho que eu deveria usar mais esses ganchos das armas Ah velho, esse golpe ta me fudendo toda hora Esse golpe ta me fudendo de formas incríveis Não, 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 não... O que é que você dá contra-ataque nos 3 ataques e no quarto você desiste de dar Barret? Explica isso porque eu tento entender o descombo dela aí. Investida, foda-se, contra-ataque me tire, tanta bosta. Vou jogar no modo sério até matar essa porra. Estou reclamando, estou fazendo bosta. Essa primeira fada vai fazer totalmente sem gastar cura. Mas como estou reclamando, estou só errando tudo. Foda! Foda! Tchau, tchau. Mano, é impossível você não ter visão daquela árvore ali, cara, é incrível, é de proposta essa porra, não é possível, olha isso, é de proposta essa imbecilidade desses crilos aqui, velho, vai, eu estou vendo a árvore, eu não estou vendo, eu não estou vendo, tem que ser um ponto específico para agarrar, isso eu não sei onde eu tenho que agarrar. Tchau. Beleza, campeão. Tchau. 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 Saiu da sala Morre!! Desgraçada!!!! Pega essa nómina mortal Pega essa nómina mortal eu morro agora, pega, fica essa merda, f***a, tira essa f*** dai mato esse verme, mato verme, 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 vermei, verme! por que que eu jogo esse tipo de jogo mano? Eu dei minha vida Quadro de contos do dragão, quadro de contos feito a partir de um enorme pedaço de jade A possível aumenta a cada quantidade de índices que podem ser comprados nos comerciantes Um tal quadro de contos é valioso para os próprios comerciantes Um antigo costume diz que quem for da patente do dragão será reconhecido como o comerciante supremo pelo palácio E receberá o melhor tratamento Ah não, 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 não Não, 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 não Tenho outra aqui Não, 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 não Não, 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 não Teuta, meu Deus do céu, velho Que parte dos infernitos que eu tô Sai, cura Me vira do meu aliado Vai vira cá Pega esse cara aqui agora Nos Stefana Atou work Eita porra Não dá esse debilitado atrapalha muito esse debilitado ele foge muito ele deixa nem eu ressuscitar eu tinha visto um caminho para subir aqui na correria oi 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 Vou pegar aquele que está olhando para cá, aquele ali está olhando para cá Vamos pegar aquele stealth, esse aqui está olhando para cá Me fudendo Dá uma sugada aqui na minha espada Flotista, Flotista Flotista Safe Caramba, lugarzinho chato esse Se esse aqui é o paraíso, por favor, não me leve para lá Aqui é o lugar que dá para subir Ok, deixa eu ver Caramba Caralho, maior bonde com o cara Não tem como ele está segurando minha vida, ele não está me vendo Já era, já era, segue o jogo, segue o jogo que eu vou pegar um desses samurai para mim aí, olha Só passa aqui Shinobi Zang se posiciona acima de seus inimigos Aguardando o momento perfeito para atacá-los O momento perfeito é agora Muito bom, muito bom Muito bom Não tem como ele tem aqui Em algum lugar Mas Além de ouvir eu estou vendo esse aqui Então vamos lá Há Pedaço de cera cadavérico Pedaço de cera gordurosa se formou dentro de um corpo e adquiriu uma cor preta bastante escura Usada para a melhoria de ferramentas e prostéticas de ocultismo avançadas Uma doença agravada com o tempo gerará um abscesso maior e mais escuro Possamos passar água na região de um tumor extraída Tá certo Nada aqui Lotado de flutistas aqui na frente Esse aqui está de costas também Agora corre malandro, corre, corre malandro Deixa o meu caneta distrair eles lá Opa Você serve a mim agora Você serve a mim agora É o bonde do solo autista? Se vira ai malandro Vamos ver se você é bom mesmo O cara é bom hein É É Tô dando lock no cara que não está do outro lado É Shin'ê Oi, moça, tudo bem? Você de novo por aqui? Tá perdido, minha filha? Sim Qual que é a alternativa? Você não falou isso, hein? Ah, que conveniente, não? Teremos que brigar com o peixão, amigos Como que o peixe grande se esconde tanto? Como é que é o meu oxigênio nesse jogo? Eu não faço ideia, velho Nossa, eu tô decapitado aqui, velho Meu Deus do céu, velho É horrível brigar debaixo d'água, velho O que que insiste essa merda? O que tá acontecendo, velho? Caralho, o bicho fez uma rombo lá na porta aqui, né? Oh, fuck Pega, pega o peixinho, pega o peixinho, pega o peixinho Toma Ai, meu Deus do céu O samurai perdeu pra carpa A carpa quase não viu Então vem pra cá Primeiro Nenhum plano Dá até pra ir naquela linha de baixo já, né? Fica de boa aí Fica de boa Fica de boa Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Não Não Ela me viu Não A vida é bela, meus amigos Tô enxergando nada Ela meio que foi embora agora Aqui, 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 aqui Passa aí agora, vacilão Calculado Eu só fiz o famoso fingir de morto ali pra achar que eu tinha morrido Pra fazer tudo parte do meu plano Tá rolando uma festa ali Tá tendo uma festinha aqui Que nojo, para com isso Ai, que nojo Vamos usar as orações Ai, vamos usar Ih, eu pulei a parada Sem querer Agora já foi Es Ministry Agora já foi Pinagem Filhe 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 Arce Filhe 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 Obrigado.